O planeta Terra costumava ser algo como um cruzamento entre um congelador e um triturador de carros. Durante vastos períodos da história do planeta, os oceanos de polo a polo foram cobertos por uma camada de gelo de cerca de um quilômetro de espessura. Os cientistas chamam isso de terra bola de neve. Alguns animais primitivos conseguiram suportar essa era fria de aproximadamente 720 milhões a 580 milhões de anos atrás, mas tiveram muito trabalho pela frente. Apesar de seus valiosos sucessos, a expansão e contração repetidas de mantos de gelo gigantes pulverizaram os restos mortais dos resistentes extremófilos, deixando quase nenhum vestígio deles no registro fóssil e os cientistas com pouco ou nenhuma ideia de como eles conseguiram sobreviver. É basicamente como ter uma escavadeira gigante, diz o Griffiths, da British Antarctic Survey. A próxima expansão glacial teria apenas apagado tudo isso e basicamente transformado em mingau. Apesar da falta de evidências diretas, graças a toda aquela agitação glacial, Griffiths argumenta que é razoável propor que uma gama diversificada de vida animal habitou a terra bola de neve. Ele sugere que esse florescimento seria anterior à chamada explosão cambriana, um período de cerca de 540 milhões de anos atrás, quando uma grande sem precedentes diversidade de vida animal surgiu na terra. Não é um grande salto de imaginação que existissem coisas muito minores e mais simples antes disso, diz Griffiths. A imagem completa da vida animal durante esse período está perdida, mas Griffiths e seus colegas tentam em um artigo recente, tentar descobrir como poderia ter sido. A equipe considerou três períodos congelados diferentes. A primeira foi a bola de neve Sturtian e Art, que começou há cerca de 720 milhões de anos. Durou até 60 milhões de anos. Este um tempo incrivelmente longo, é quase tão longo quanto o período entre o fim da era dos dinossauros e hoje. Então veio a terra bola de neve Marinoa, que começou há 650 milhões de anos e durou apenas 15 milhões de anos. Eventualmente, foi seguido pela glaciação Gaskiers, cerca de 580 milhões de anos atrás. Essa terceira glaciação foi ainda mais curta e costuma ser chamada de bola de neve em vez de bola de neve, porque a cobertura de gelo provavelmente não era tão extensa. Embora o gelo tenha esmagado a maioria dos fósseis desses períodos, os cientistas encontraram alguns remanescentes. Esses fósseis raros retratam os animais estranhos que existiam na época da glaciação Gaskiers. Entre esses antigos habitantes da terra de bola de neve estavam os frondomorfos, organismos que se pareciam um pouco com folhas de samambaia. Os frondomorfos viviam fixados no fundo do mar sob o gelo e possivelmente absorviam nutrientes da água que fluía ao seu redor. Com poucas evidências diretas, Griffiths e seus colegas argumentam que as estratégias de sobrevivência dos animais durante os grandes congelamentos do passado provavelmente ecoam na vida que habita um ambiente mais semelhante na terra hoje, a Antártica. Alguns habitantes modernos da Antártica, como as anêmonas, vivem de cabeça para baixo, fixados na parte inferior do gelo marinho. Uma das estratégias de alimentação favoritas do crio é pastar micro-organismos neste plano revolvido. Talvez os primeiros animais também tenham se alimentado e encontrado abrigo nesses locais, sugerem Griffiths e seus colegas. Também é possível que o aumento e a diminuição do gelo do mar tenham introduzido algas ou outros micro-organismos que vivem no gelo na água do mar, permitindo que eles floresçam, o que pode ter fornecido alimento para outros animais primitivos. Um dos desafios que os habitantes de uma terra bola de neve enfrentaram foi a possível falta de oxigênio, tanto porque os níveis de oxigênio no ar eram baixos quanto porque havia uma mistura limitada da atmosfera na água. Mas a água derretida ou oxigenada no alto da coluna de água pode ter sustentado animais que dependiam dela. Alguns habitantes que vivem no fundo do mar Antártico hoje, como certas espécies de estrelas de penas, resolvem esse problema contando com as correntes de água para trazer um fluxo constante de oxigênio e nutrientes das pequenas áreas de mar aberto na superfície para as profundezas abaixo do gelo. Prateleiras. Não há razão para pensar que isso não aconteceu durante o período da terra de bola de neve de Gaskiers, também. Na verdade, estamos falando de formas de vida muito básicas. Mas, na época, era tudo o que você precisava para ser o rei dos animais, diz Griffiths. Juntamente com os frondomorfos, o fundo do mar também pode ter sido habitado por esponjas. Algumas evidências fósseis de esponjas remontam a muito antes da terra a bola de neve de Sturtian, embora haja algum debate sobre isso, diz Griffiths, Ashley Gore, sedimentóloga da Universidade de Melbourne, na Austrália, que não participou da pesquisa, brinca que todo mundo, inclusive nós, tem sua esponja mais antiga que encontrou no registro, e ninguém mais acredita nelas. Algumas esponjas modernas vivem em simbiose com bactérias, o que pode ajudá-las a cessar nutrientes quando outros alimentos são escassos. Isso provavelmente se baseia em uma estratégia de sobrevivência que eles tiveram muito cedo em sua história, sugere hoje. Andréus Deuart, curador assistente do Museu da Nova Zelândia de Papa Tongareoa, que também não esteve envolvido no estudo, estudou inúmeras espécies de ambientes antárticos hostis. Muitos desses organismos vivem em lugares incrivelmente escuros, frios ou quimicamente tóxicos. Para Steuart, os extremófilos antárticos são um lembrete de como a vida na Terra realmente é robusta, e talvez sempre tenha sido. É simplesmente o lugar mais incrível, diz ele. Você diz, não, besteira, nada pode sobreviver lá. Bem, na verdade...